Música 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 Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, você vai ficar assim, tá bom? Então vai lá, respira, eu te batizo, Glória a Deus, Amém, 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 amém. Senhor, eu sei É o Teu amor É o Teu amor Não há o que fazer Pra merecer O preço foi de sangue Foi o Teu amor Não há o que fazer Pra merecer O preço foi de sangue Senhor, eu sei Senhor, eu sei É o Teu amor É o Teu amor